Saudações, tricolores. Por motivos óbvios, não vou fazer a saudação de sempre aqui do canal, porque não há clima, né? Obviamente. E não preciso dizer o porquê. Agora há pouco encerrou-se no Maracanã. Flamengo 2, Fluminense 0, oitavas de final da Copa do Brasil. Fluminense eliminado pelo seu arquirrival da Copa do Brasil. E uma eliminação, eu diria que melancólica. Eu não usaria a palavra vergonhosa, não. Melancólica. E eu já vou destrinchar com vocês aqui tudo o que rolou para vocês entenderem porque eu usei essa palavra, beleza? De qualquer forma, eu vou pedir para vocês darem um like, se inscreverem no canal e comentar aqui. Acho que é importante a gente até mesmo desabafar sobre aquilo que nós vimos hoje, que aconteceu no Maracanã. Sejam os que estavam presentes ou sejam aqueles que viram através da transmissão de televisão, internet, seja lá o que for. Uma derrota que não tenho o que questionar, não há o que falar. Se tiver algum torcedor rival aqui que venha querer falar sobre o jogo comigo, tirar um sarro da minha cara, me zoar, eu não vou falar absolutamente nada. Porque simplesmente o Fluminense não deu a oportunidade do seu torcedor de gerar qualquer tipo de argumento sobre aquilo que aconteceu no Maracanã. Não deu, simplesmente não deu. Muito pelo contrário. Quem estava no Maracanã, quem estava em casa, não sei se teve a mesma sensação de quem estava no Maracanã. Viu um time, o nosso arquirreval no caso, 110% aplicado, 110% ligado no jogo, 110% dando a alma em campo. Então, é isso, mata-mata, é isso, título grande, é isso. Nenhum time no planeta conquista um título se não tiver vontade, disposição, garra, entrega. Todas essas palavras aí que são sinônimos, né? Enfim, entrelaçando uma na outra, disso que eu estou falando. Nenhum time. O Lakers, do Kobe Bryant, do Shaquille O'Neal. O Chicago Bulls, do Michael Jordan, Scott Pippen. O Golden State Warriors, do Klay Thompson e do Stephen Curry. O Barcelona, de Messi, Iniesta, Xavi, Piquet e companhia. O Real Madrid, Cristiano Ronaldo, Modric, Toni Kroos. Meu amigo, nenhuma equipe ou até atleta no esporte individual falando, consegue coisas grandes se não entregar tudo dentro do jogo ali, da disputa. É impossível. Uma coisa é você ganhar o Campeonato Carioca. É legal? Pô, show de bola. Saí felizão do Maracanã, meu filho estava comigo. Foi um momento inesquecível para nós dois. Mas, na minha opinião, essa instituição aqui, ó, merece mais. E a torcida, que são milhões, dessa instituição, quer mais. Quer mais. Essa é outra palavra também, que faz parte das grandes conquistas. Querer. O time tem que querer. Foi o que o nosso arquirreval hoje demonstrou no Maracanã. Comentei com o meu filho. O Flamengo entrou em campo, com a vaga embaixo do braço. Olhou para o Fluminense e falou, é minha e você não vai tirar daqui de jeito nenhum. Eu vou sair desse jogo classificado. E foi o que nós vimos durante 90 minutos. Eu já vi o Arthur sair do Maracanã chateado, triste, com outras derrotas. Mas eu acho que até mesmo ele, no alto dos seus apenas 13 anos de idade, teve maturidade para entender o que aconteceu ali no Maracanã. Que o time dele foi frouxo. Um esquema tático pífio. Se é que a gente pode dizer que temos esquema tático. Uma filosofia de jogo pavorosa, fraca, contra um time que se mostrou super, hiper, mega, ultra aplicado. E é isso. Mata-mata é isso. E eu já falei aqui para vocês em alguns vídeos. Me preocupa muito a Libertadores. Me preocupava a Copa do Brasil por conta disso. Porque nós vamos enfrentar na Libertadores. Aliás, enfrentamos isso na Copa do Brasil também. O Flamengo se portou dessa forma. Vamos enfrentar equipes que vão ser muito aplicadas, cara. Que não vão entregar a derrota por nada. E vão armar retrancas. Vão colocar todo mundo atrás. Vão fazer falta. Vão fazer catimba. A gente sofreu isso com o Olimpia ano passado. O Olimpia veio para matar ou morrer aqui. E lá em Associação, no Defensores de El Chaco. Eu estava lá. Entrou para matar e morrer. E levou a classificação. Não era o Diniz, era o Abel. Mas o Fluminense entrou de salto alto. Como entrou hoje. Como entrou contra o Corinthians ano passado. Diniz tomou um baile do Vitor Pereira. Como entrou no primeiro jogo. Tomou um baile do Sampaoli. Mas só que quiseram os deuses do futebol. Que o jogo terminasse 0x0. E é isso. Estamos eliminados. A perspectiva aí é sombria. Temos um jogo agora final de semana contra o Red Bull. Bragantino. E depois um jogo altamente decisivo contra o River Plate na Argentina. Vamos decidir a classificação em casa. Porque se você pegar a lógica. A teoria. O Fluminense vai tomar uma porrada do River Plate. Estava dando uma Fluminenseada nos canais do Vilela. E do André. Do Sentimento Tricolor. E ambos falaram a mesma coisa. Aliás, eu ouvi os dois falando muitas coisas legais. Muitas coisas interessantes. Se eu não me engano. Arthur, chega para cá. Bota o banquinho aqui do lado. Papai, vem cá desse lado aqui. Vai aparecer melhor. Se não me engano, Arthur me perguntou. Acho que foi na saída. Ou foi no táxi. A gente voltando para casa. Falei assim. Pai, tu está chateado? Onde é, galera? Tu lembra a resposta que papai deu? Chega para cá. Quando você me perguntou se eu estava chateado? Acho que foi na rampa, né? A gente desceu. Eu lembro que você falou que você estava esperando já que o time entrou morto e tal. Está vindo uma sequência ruim. Não está demonstrando vontade nos jogos. E que quando você já espera uma coisa, você não fica muito abalado. Não fica abalado. Exatamente. Ou seja, eu não fui surpreendido. E eu ainda comentei no grupo hoje da galera do Máquina Tricolor. Falei assim. Cara, falei para a galera que é dinizista, né? Cara, vou deixar uma coisa bem clara para vocês antes de dizer o que eu vou falar. Eu sou Fluminense, tá? Eu apoio o treinador que estiver lá. Eu não sou cego pelo Diniz, mas também não vou ficar se perseguindo o cara. Eu bato palma quando ele manda bem e fico puto quando ele manda mal. E vocês são prova disso aqui no canal. E aí eu falei para a galera que defende o Diniz cegamente, né? Que acompanha aí o que os comentaristas esportivos especialistas falam. Falei assim, cara, se vocês verem, o cenário se repetiu hoje. Do primeiro jogo. O Flamengo entrando aplicado, adiantando marcação. E vocês verem o Fluminense novamente sendo envolvido por isso. Vocês vão bater palma? Ou vocês vão concordar comigo? E aí pode ser que algum de vocês que vai assistir esse vídeo aí está perguntando. Mas por que o Leandro falou isso? Cara, pelo seguinte. Todo mundo aqui sabe, cara, que eu sou lutador de jiu-jitsu. Todo mundo sabe. A galera que está assistindo o vídeo aí que praticou algum esporte. Judô, natação, jiu-jitsu, futsal, futebol. Qualquer esporte que seja. Tem uma visão um pouco mais ampla. Do esporte em si. Quando eu falo esporte, eu digo todos. Aliás, até fiz questão de botar o livro do Rickson ali atrás. Respire. Um livro espetacular. Recomendo. Eu dei de presente para o Diniz. Quem enxerga o esporte de forma mais ampla sabe que é inadmissível você, numa partida de melhor de dois, melhor de três, seja lá o que for, ser agredido de uma forma, numa situação e quando você vai enfrentar aquele adversário novamente, você não criar mecanismo contra aquilo. O cara repetir e você, como é que é a palavra que se dá, você ser passivo aquilo. Aceitar passivamente. Então, assim, seria a morte para mim se eu visse o mesmo cenário do primeiro jogo se repetir, porque fazem duas semanas, se não me engano, aquele jogo. O São Paulo e as mozas arapucas dele, o Diniz caiu. O Diniz tinha que ir fazer a réplica, sei lá. Quando um fala, o outro responde, o outro vai dar réplica, tréplica, enfim. Ó, chegou mais um aí, revoltado aí, ó. Chegou a fera aí. Senta aqui no palco do teu irmão, vem cá. E aí, cara, eu vou falar uma coisa para vocês aqui, aí, ó. Chegou mais um aqui, ó. Mais um membro da família. Só que esse aqui não está chorando, esse aqui está rindo, não sabe o que está acontecendo ainda. Eu tenho muitas ressalvas para fazer sobre o trabalho do Diniz. Muitos, como é que se fala? Eu já liguei muitas luzes de alerta em relação ao trabalho dele. Eu não vou nem falar aqui nesse vídeo de hoje, não, tá? Eu já falei várias vezes, quem acompanha o canal já sabe. Mas, cara, eu liguei a luz de verdade mesmo, de alerta, quando eu vi uma declaração dele, foi Felipe Mello, não sei. Mas ele também deixa isso bem claro. Onde ele diz que o título dele é Recuperar Atletas. Caraca, meu irmão. Sabe aquela comida que você come, que tu digere mal pra caramba, que desce mal, tu já mal engoliu a última garfada, tu já está passando mal? Cara, quando eu ouvi isso, desabou, irmão. Desabou, eu vi que o negócio é mais grave do que eu pensava. Eu vi que o negócio é muito grave. Isso aqui é uma instituição com milhões de torcedores. uma instituição que, no ano de 2022, ano passado, completou 120 anos. Uma instituição, se é que tem alguém aqui no canal que não sabe, que foi a primeira instituição de futebol do país. Não existe um clube no Brasil que carregue o nome futebol que seja mais antigo que a gente. São Paulo Futebol Clube, Grêmio de Futebol Porto Alegrense. Fala aí mais um time que é futebol clube. O que? América Futebol Clube. Enfim. O que vocês falarem aí? Santos Futebol Clube. Não existe um no país que seja mais antigo que a gente. Nós fundamos, né? Nosso clube fundou o futebol no Brasil. Foi o primeiro clube de futebol do Brasil. Então você imagina a importância que isso tem pra gente. A gente até brinca com a torcida do Flamengo, né? Diz que é proibido remar. E, obviamente, essa brincadeira se estende aos rivais, porque também são clubes de regatas. E aí você ouve o treinador da instituição dizendo que o maior troféu pra ele, que a vitória, o título pra ele é recuperar atleta. Pô, cara, me desculpa, Diniz, mas esse recado vai pra você. Você tá trabalhando no lugar errado, cara. Você não era pra estar à frente de uma instituição futebolística de 121 anos de idade. Aliás, vai fazer 121 agora. Que tem milhões de torcedores, ávidos por títulos e ávidos obcecados completamente pela Taça Libertadores da América. É nessa instituição que você tá trabalhando. Se você não sabe, eu tô te falando. De repente esse vídeo chega até você. Cara, pode apostar que a torcida do Fluminense, por mais que ela tenha compaixão, por mais que ela torça pelo bem das pessoas, olha pelo bem-estar das pessoas, pelo sucesso dos jogadores, seja lá quem for, cara, ela tá pouco se lixando, irmão. Se você vai recuperar o John Kennedy, a gente quer que você recupere sim, pra que ele dê o melhor para a instituição. E a gente quer título. nós queremos vitórias, nós queremos colhão em jogos como esse. A noiva do Eduardinho, lá de Santa Catarina, ela também é de Santa Catarina, da cidade de Porto União, Lara, gente boníssima. Ela e o Eduardinho, casal sensacional, meus amigos. Ela questionou através do WhatsApp dele, no meu WhatsApp. Pô, Leandro, como pode, com aquele sotaque bem legal, né, da região sul lá, como pode o time que tá perdendo de um a zero, no 35, 40 minutos de jogo, tá recuando bola pro goleiro, pra sair tocando lá de trás? Como assim? Cara, se vocês perceberam como eu tô falando aqui, eu tô super tranquilo, cara. Tô tranquilo. E assim, o que me espantou foi que esse cara aqui ficou tranquilo também. Bom, não era pra ele estar tranquilo. O Maduro aqui da história sou eu. Quem tem 38 anos de arquibancado, porque eu fui pro jogo a primeira vez por 6 anos, sou eu. Ele tem 13, cara. O primeiro jogo da vida dele foi contra o Goiás, em 2010, 1x1 no Engenho, gol do Rafael Moura e do Conca. Ele tinha 10 meses de idade. O cara tá aqui, ó, tranquilo. Porque o time dele não deu um pingo de esperança pra ele, nem pros milhares de torcedores tricolantes que estavam no Maracanã hoje. Porque ele, com 13 anos, viu o seu arquirrival simplesmente triturar o nosso time, taticamente. Não vou nem falar tecnicamente, o Flamengo não demonstrou muito isso, não. Taticamente, emocionalmente. Muita garra, muita disposição, aplicação. Uma coisa que me chamou muita atenção é que os caras estavam ligados, 90 minutos de jogo, assim, cara. Os caras não se distraíam um segundo. Estavam completamente atentos ao jogo. Ele viu isso aqui. Aí teve alguns amiguinhos dele, amiguinhas, né, mandando mensagens onde ele foi responder. Eu falei, não, escreve isso não, cara. Não mostra que você foi afetado, não. Mostre grandeza. Diz pra eles que o time deles foi bem, que o teu time foi mal e que eles podem bater em você à vontade. A vida de torcedor é essa. Faz parte. Quando a gente tava descendo a rampa, o papai falou pra você, não foi? Falei, pô, futebol é assim. A gente saiu, desceu a rampa na final do Carioca feliz, do ano, e hoje a gente desce desse jeito. Você falou pro papai que queria falar algumas coisas aí. Fica à vontade. É, eu queria dar um recado aí pra torcida Tricolor sobre esse tal de dinizismo aí que vocês estão falando e estão botando muita mídia nesse tal de dinizismo. Eu queria deixar bem claro a vocês que esse tal de dinizismo que vocês estão achando que é a melhor coisa do mundo não está adiantando nesses últimos cinco jogos. Porque o Fluminense pode dar 400 passes e fazer zero gols, que é isso que tá acontecendo nesses últimos jogos. O Fluminense fez aí acho que 78... 71%. 71%. O Flamengo teve 29% de posse de bola. Posse de bola e os caras fizeram 2x0. Poderia ter sido mais, né? Muito mais, acho que a gente tinha o Fábio lá. Então eu não sei que receita o Fluminense quer inventar, sendo que a gente pode fazer o feijão com arroz. Não precisa ficar ali inventando pra querer fazer jogada bonita, querendo reconstruir do Fábio lá. É simplesmente pegar a bola e chutar no gol e tentar a sorte. Porque o Flamengo hoje tava dando um chutão pra frente e simplesmente tava dando certo. É verdade. Fala pra eles que você viu os gols do esporte e falou por que o Fluminense não faz isso. Sim, gente. Eu chego a ter inveja do gol deles. Porque eles... Uma bola cruzada, sobra. Os caras guardaram, chuta, dá o rebote e faz o gol. O gol mesmo do Cruzeiro lá, de São Paulo também. Quanto o Flamengo. O Marlon. O Marlon lá deu uma cacetada no gol, ele nem viu a cor da bola. Foi cagada. Foi, foi gol. Também foi. Mas, galera, é isso que a gente tá precisando. A gente não tem que ficar fazendo jogada bonita. Então, a gente tem que acertar o gol, vencer e é isso. Se fazer o gol, já tá bom. Falar só uma coisa pra vocês aqui sobre o seguinte. Eu vejo muita gente falando assim. A gente não tem elenco. O elenco é fraco. Eu vou frisar duas coisas pra vocês. Uma. A maioria dos jogadores que estão lá foi ele que indicou, tá? Foi o Diniz. E a galera que é um pouco mais antiga aí, contemporânea meu, vai... Eu vou usar um exemplo só pra não ficar alongando. Vai se lembrar de um treinador chamado Cuca, que pegava times fraquíssimos e montava ótimas equipes de futebol. Fez isso em vários times por onde passou. E no nosso time, em 2009, ele fez uma varredura nos medalhões que estavam lá. E ele conseguiu a maior arrancada da história do futebol brasileiro. E conseguiu levar o time do Fluminense à final da Copa Sul-Americana. Não ganhou por um triz, tá? E salvou o Fluminense de um rebaixamento que tinha 99% de probabilidade. Treinador bom é isso, tá? Treinador bom é aquele que olha pros limões e fala. Tem esses limões aqui? Então eu vou fazer uma excelente limonada. Que dá o jeito dele. Diniz não treina um time que tem condições que tem um shake árabe bancando pra contratar os melhores jogadores do mundo, não, tá? E pra você que fica falando aí que, ah, se perder fulano, não tem reposição. Se o Barcelona, na época do Messi, perdesse o Messi, não tinha reposição, não, pô. Se o Real Madrid perdesse o Cristiano Ronaldo, também não tinha reposição. Se o Liverpool perdesse o Salah, não tinha reposição. Se o Manchester City perdeu o De Bruyne e o Haaland, não tem reposição. O Fluminense não tem um shake árabe por trás, sei lá, uma super companhia controlando as ações do clube pra contratar quem o Diniz quer, não, cara. É isso aí que ele tem pra trabalhar. E tem ótimos jogadores, tá? Ótimos jogadores. E tem uma base espetacular. Muita gente critica aí o fato da, ah, pô, não pode contar com a base. Claro que pode contar com a base. Deve contar com a base. Mas tem que usar certo. Eu vou deixar uma reflexão pra vocês aqui. Não teve vários jogos ao longo da temporada que o Isaac, o Arthur e outros meninos da base não poderiam ter entrado? Tu já reparou que o Diniz só bota os moleques assim, ó. Maracanã lotado contra o Vasco. Jogo em La Paz na altitude contra o Destroves. Jogo hoje de mata-mata contra o Flamengo. Se eu não me engano botou contra o Corinthians na Neuquímica Arena, não vou recordar agora, no Itaquerão. Vocês já repararam nisso? Reflete sobre isso. Tem um amigo meu, que eu não vou citar o nome dele aqui pra preservar ele, que falou assim, pô, cara, você tá aqui criando teoria da conspiração. O Diniz quer fritar os caras. Irmão, não sei se quer fritar. Mas, porra, a gente já jogou quantos jogos na temporada? Mais de 40? Ou 40, por aí? Não sei. Porra, teve vários jogos que podia botar moleque da base, irmão. E não botou. Aí hoje, no jogo desse, contra um time grande, um arquirrival, um clássico, Maracanã lotado, você vai botar moleque da base pra resolver? Porra, ingênuo ele não é, meu amigo. Se alguém falar pra mim que ele é ingênuo, eu não vou acreditar. Então, reflete sobre essas coisas que eu falei pra vocês. Galera aí que é das antigas, fala pra rapaziada mais nova aí o que o Cuca fazia com os times fraquíssimos que ele pegava. E eu tô falando de time fraco, eu tô falando de time que tem ganso, Cano, Arias, Felipe Melo. Ah, só um adendo sobre o Arias. A galera ficou reclamando dele. O Arias hoje fez o papel que o Cano vinha fazendo na temporada toda. Pegar a bola na ponta e ficar isolado. E vinha quanto em cima da marcação dele, que eu te mostrava lá? Três. No mínimo, três. O cara vai fazer o quê, irmão? Quantas bolas também o... Sem falta, galera. Sem falta. O Pirani, foi o Pirani, não sei quem pegava a bola e vinha três em cima dele também. O Pirani entrou muito bem, galera. O Pirani entrou bem, até. Tentou. Botou disposição, botou raça, levou trabalho na defesa do Flamengo. Então o Arias hoje fez aquilo que o Cano vinha fazendo. Pegar a bola sozinho. O Lima. O Lima, é. Pegar a bola sozinho na ponta, não ter ninguém pra jogar com ele. Vim três caras, dominar ele e tomar a bola dele. É. Esquema tático horroroso. Fluminense completamente bagunçado, desorganizado. Quem vai render nesse time? Como aqui é um canal pra gente, né, falar sobre futebol aqui, eu vou falar agora sem clubismo, tá, galera? Se um dia, eu não sei, isso chegar aí algum jogador do Flamengo aí, eu queria estar parabenizando aí, eu acho que o número 43, que é o Wesley. Parabéns aí, irmão. Ah, ele é monstruoso. Monstruoso. Muito bom. Do primeiro, um segundo. É o Wesley o nome dele? Acho que é o Wesley. Bizarro. Dos um segundo até os últimos segundos, o cara correndo ali, internizou. Aquele 25 também, né? O 25. Ayrton Lucas. Ayrton Lucas. O Gabigol. O Gabigol também mereceu fazer o gol aí, galera. Então, acho que o Flamengo mereceu mais que a gente sim. A gente não teve disposição que o Flamengo teve. É. E acho que eles mereceram sim. Exatamente. Ó, só pra finalizar o vídeo. Ele faz judô desde 3 anos, 3 meses de idade, ele é faixa roxa. Então, a disciplina dele foi toda pautada no judô. E no judô, quando o adversário te derrota, você reverencia ele, sai do dojo e vida que segue. Então, essa é a visão de um menino que faz judô desde pequeno, que sabe reconhecer o mérito do rival. E eu também, luto o jiu-jitsu desde novo, uma luta que te obriga a ser disciplinado e também a reconhecer o mérito do adversário. E faço das palavras dele a minha. Parabéns ao time do Flamengo. Brigou, batalhou pelo que queria. Assim como o Olímpia fez ano passado lá no Defensores do Tchaco. Assim como o Corinthians fez no Itaquerão. Brigou, batalhou pela vaga e conseguiu. E eu dou os parabéns pro nosso arquirrival aí. É o nosso arquirrival, mas isso não impede que eu tenha educação, que eu tenha bom senso, que eu tenha caráter. E a torcida deles também. Parabéns aí. Também. Encheu, cantou. A gente critica muito eles que eles não cantam, mas hoje eles fizeram a parte deles, cantaram, apoiaram o tempo todo. E é isso. Quero saber a opinião de vocês aí. Manda ver nos comentários aí. Eu tenho certeza que com a qualidade que vocês têm, vocês vão acrescentar elementos aí que eu não vi, que eu deixei de falar, que o Arthur também deixou de falar. E se eu falei alguma coisa errada, manda bala. Se o Arthur também falou alguma coisa errada, manda ver. Fiquem à vontade. O comentário de vocês ajuda muito o canal. Mais uma vez, saudações tricolores. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Se despede deles aí. Valeu, pessoal. Obrigada pela atenção aí. Tamo junto. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.